A lua bebeu, foi xandom, no hotel do joar E brilhou bem mais feliz Quando era uma glória da lenda E se canta, e se sabe Reina, nova, o chumbo, mais bonita A mãe menininha do meio, cantou Enquanto a de vir, ele se tirou sem luar Falente é que era de Assis e cantava pra não chorar As rosas falavam e cartavam Fingiam no mesmo lugar Era alegria e paixão E o povo tinha drumoso, o poeta e o barão E o Guiel era só mais um milhão